Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo Infoclaxo em português. Meu nome é Paola Oliveira e hoje eu convido vocês a repassar as últimas atividades realizadas pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Em nota de imprensa, o Comitê de Direção de Claxo parabenizou o povo boliviano pelo retorno à democracia e respeito à Constituição, com seu voto no domingo 18 de outubro, e argumentou que a Bolívia enfrenta um difícil caminho de reconstrução. Para isso, conta com o amplo apoio popular expresso nas urnas e também a solidariedade de todos nós que lutamos pela democracia e a justiça na América Latina, no Caribe e no mundo. Assim será possível criar políticas econômicas que defendem os interesses das mulheres e homens bolivianos, que hoje conseguiram ter suas vozes e vontades respeitadas. Efetivamente, destacar a importância que tem o processo da Bolívia para nossa região latino-americana e caribenha. O processo de retorno do caminho democrático e do caminho constitucional, no caso da Bolívia, que sem dúvidas as urnas falaram, e falaram de uma maneira clara. O que é lamentável são esses 11 meses que teve que transitar o povo boliviano, de sofrimento, de morte, de perseguição para esse retorno. Eu não queria deixar de ressaltar esse tema e da alegria que temos em Claxo por esse tema. Do dia 19 ao dia 25 de outubro, foi realizada a Semana Internacional de Acesso Aberto, denominada Abrir com Propósito, empreender ações para construir equidade e inclusão estrutural, com a participação ativa de Claxo, tendo em vista que o acesso aberto ao conhecimento é um dos seus eixos fundamentais. Nesse âmbito, juntamente com a Melika, Redalic e Unesco, Claxo convocou a pesquisadores e pesquisadoras e estudantes de graduação e pós-graduação para participar de um concurso latino-americano de ensaios em acesso aberto, sobre as novas mudanças no processo de publicação e democratização do conhecimento. Dominique Babini, assessora especial de Claxo pela mobilização do acesso aberto, conversou com Claxo TV e ressaltou a importância da Semana Internacional de Acesso Aberto. São momentos difíceis nessa pandemia, porque os países e as comunidades exigem que sejam acelerados os processos de investigação científica, para encontrar como enfrentar a essa emergência sanitária. Então, por um lado, nós temos os editoriais comerciais, os editoriais científicos comerciais que estão liberando os artigos na internet, mas por um tempo e nada mais. E por outro lado, temos um modelo como o da América Latina, onde todas as revistas científicas e acadêmicas estão disponíveis livremente e gratuitamente pela internet, o que denominamos acesso aberto. Então, é um momento de tensão. Temos que ter claro para onde vamos, para que tenha mais equidade e inclusão. Temos que apoiar o acesso aberto não comercial, ou seja, o acesso aberto administrado pelas mesmas universidades e outras instituições acadêmicas. Do dia 19 ao dia 26 de outubro, foi realizada a nona edição do Festival Internacional de Cinema Latino Árabe, organizado pela Associação Civil Crescente Cine Fértil, com a participação de Claxo. O evento foi organizado de maneira totalmente online, por causa da pandemia, e a programação oficial pode ser vista gratuitamente na plataforma do grupo Outubro.tv, enquanto as conferências, reuniões especiais e um filme que foi exibido foram transmitidos pelo Claxo TV. Com uma dinâmica centrada na cooperação Sul-Sul, o festival contribui para o desenvolvimento dos programas entre redes acadêmicas e culturais, para a produção e coprodução cinematográfica e para o diálogo intercultural em termos de igualdade entre as duas regiões. Nele participam diversos grupos de trabalho e a Secretaria Executiva de Claxo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na semana do dia 26 e 30 de outubro, foi marcada pela semana Claxo Conacity, onde foi realizado um seminário virtual chamado Diálogo sobre a Avaliação da Ciência no México, e também o quinto encontro entre os bolsistas do programa Claxo Conacity, composta por distintas conferências e mesas temáticas. O programa Claxo Conacity oferece bolsas de estudos de mestrado e doutorado para estudantes da América Latina e do Caribe que pesquisam temas relacionados às suas regiões. Ele nasce com o objetivo de promover a cooperação internacional. E nesse sentido, em 2019, Claxo e Conacity ratificaram um acordo de colaboração para a formação de pesquisadores e pesquisadoras para participar em instituições acadêmicas mexicanas de alto nível na área das ciências sociais e humanas. Claxo também apostou na criação do Fórum Latino-Americano de Avaliação Científica, FOLEC, para trazer um espaço de debate regional e intercâmbio sobre as políticas e práticas do processo da avaliação do trabalho científico. Bernardo Manzano, representante do Brasil no Comitê de Direção de Claxo, afirma que há uma diferença enorme nas condições de trabalho da produção científica e da avaliação. Ele ainda comenta que, para a América Latina e o Caribe, o FOLEC é fundamental para o estabelecimento de parâmetros, desde as nossas realidades, sendo um espaço de enfrentamento às plataformas já estabelecidas. Há uma diferença enorme nas condições de trabalho da produção científica, da internacionalização e da avaliação. Então, eu penso que o FOLEC pode trazer essa contribuição. Primeiro, romper com a hegemonia da língua inglesa, romper com o controle privado e mercadológico, defender o acesso aberto e da produção científica. Então, o FOLEC, para nós, na América Latina e Caribe, ele é fundamental para o estabelecimento de parâmetros, desde as nossas realidades. O FOLEC é um espaço, um território, de enfrentamento às plataformas já estabelecidas. E esse foi o nosso segundo Infoclaxo em português. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e a gente se encontra em breve. Até mais!